Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Planejo Mário Algum idade É um modo Apenas 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 É um modo Parece que não é o primo, né? Nossa, não é o primo. É o primo. Então a gente tem uns 200% a mais de chance que se ele tivesse. Como é que é do mesmo clã? É. Se for do mesmo clã, é equivalente à habilidade dele também. É, mas aí eu fui procurando tudo o que é. É, claro, por isso que ele é líder de tudo. Que lequezinho maravilhoso desse conteúdo. Não faz. Caramba, jogou bastante. Passou. Parece que ninguém foi fora ou não. Se for dentro... Mano, não tá muito leque. Tá 34 de FPS, saca. E aí? Bom, 30. Para. Peraí, foi alguma coisa que deu na sala do radar. É, não é tu não, porque tu não tá lá dentro ainda. Eu tô aqui. Peraí. 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 Ele tá com a cabeça pra... pra quase. Ó, tem... ó, tem um cara aqui. Tem um cara de... de Sansos lá em cima. Eu vou tentar pegar ele de Snipe, porque ele tá doendo a cabeça. Matei meu. Peraí. Peraí. Ele é ruim. Ele é ruim. Ele é muito ruim, sabe lá. Ó, não tem ninguém aqui, mano. Peraí. 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 O dao, tem um forte. O dao there role. Tem uma consciência de c insisted. O dreír, o quién walker. DESCALE. O descio innou, o língu. Nasceu aqui, esse bichinho. Ei. No vencório, que nasceu nao. Peraí. Paraí. Para, pere, peri, peri. Parei. Peraí. Ninguém aqui não riu, não sabe? Peraí. Não suporte, mas ele tá bem longe, ele é suporte. Cetin saltos. Então acabou. Pera aí Ou Cadê minha skin? Ah, sério que eu tô sem skin? Nossa, que mancado Será que é só porque eu fui banido que acabou não? Acabou, faz 3 dias Sério que tá sem skin? Aham Passou alguém de mal, não tô? Não, não sou eu não, tô escutando Não, não sou eu não, tô escutando Então deve só alguém ver aí Na Robin, não é que deve ser alguém É o suporte, mano Suporte K, Y, B, alguma coisa Deve só ver Não, não sou eu Não, não sou eu Não, não sou eu Eu morri pra aí Matou? U share Oh 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 O melhor, tá? É. Nem vou nas pontas aí, não. É sério, ele é muito bom mesmo. Ele entrou na sala do radar pulando. Pulando, ó, pá, pá, pulando, e foi até mim e me matou. É, ele é o tal do Molo, esse cara aí. Agora você ensina me matar as moedas. Quer saber porque eu estou sem skin. Fala com o ADN, mano. Tem nenhuma, mano. Só esse suporte, sei lá o que eu... Pra que botar a mente assim? Uma boca. Impressionmente, não está dando mais barra aqui. Eu só estou te vendo na praia. Não, não sei. 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 Agora não sei. Ah, não, aqui é o evento. Matei. Droga. Não, não sei. Parei. Se não é de me entrar ou se é de me... Parei. uma maçoe eu não quero caralha eu não admiro, parei é 5 kills em 41 esse cara é o estrategista e ele não pode estar na 51 não, porque 101 FPS na 51 é impossível será o mesmo? impossível, só se eu estiver olhando pra cima alguma coisa assim nem olhando pra cima na 51 fica assim é sério, o FPS desse jogo é muito ruim mano um ano, pra chegar pariu, pariu, pariu alguém parceria? eu? parceria com c cedilha acho que tá até 7 acho que tá até correto os cara aí tem é igual a mim você com c c c d eu dou uma dica assim de amigo sabe do peito pra nunca trocar contra o Jong hum vamos ver se esse carinho que descontou vai demorar pra me matar porque eu sei que ele vai me matar então vamos é mas o tempo tu não sabe se fosse o Pimpão tu sabia saberia que era só descendo do paraquedas mas ele é assim é, chatinho vou pegar teu corpo pode? pode pode não para eu tenho um aparelho ok esse suporte tá no evento agora só que ele chegou assim tão rápido mesmo e lá é tem esse gun que este vindo pra cá e o King of War eu peguei eu peguei meu filho mano tô muito perto é ele tá em baixo é em baixo do que? bem no respawn mesmo parece eu tô vindo ver se tem se ele pegou meu cano é é pegou minhas balas tudo não e agora mano agora não tem um ish no pau ali tinha outro cabelo bom que não viu não tô com bala de AK se bem que você tá chegando aqui ele tava aqui já então vem virar se ele tá equipado vai pra fora pra tentar matar ele não não tô de campo aí nessa linha que esse é do radar acho que assim dá pra ver se ele vier ali por baixo apareceu alguma coisa ali no nome dele King alguma coisa não 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 é o ele é o ele de favela não 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 busquei alguma coisa vai ficar na sala do radar tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom jogo tá bom tá bom tá bom eu tava bem próximo do chão bem próximo mesmo usei a roupa né pra botar a skin da mulherzinha pra diferenciar desse outro aí e eu morri faz pé eu tava te pôs com a distância de subir em alguma árvore e descia dos mon estes Aquela casinha azul lá, que é dentro, que dá pra ficar de tampa Mas oi, sem esquecer de ninguém dizer isso Esse gangster, eu não sei o que ele fez não, porque ele nasceu aqui, só que... Quer dizer, ele nasceu aqui não, ele não tava vindo aqui, só que ele já tá longe Tu tá vindo, tu tá vindo, ó, olha aí É, agora é o Sixthead e o PkR7 Acho que eles tão juntos PkR7 é problema, tá? E eu acho que eles vão vir aqui então É, com certeza vão vir aqui Então por onde? Na cidadezinha aqui, naquela pequena aqui do lado Aproximando já e eu estou ferrado Nunca a chance é ficar de campo Na sala do radar Tá, vou ficar lá então Lá é bem mais difícil pra eu ficar lá Não, tu que sabe Ei, tu que sabe, Joe Ei E aqui vão entrar os ovos É, isso é verdade Mas eu vou chegar por trás Relax, eu tô vendo um carro ali Fora Parece que eles tão radiando, eu não sei não Esse cara tá maluco, por que que não entram na 51? Olha, eles tão indo embora Parece É? Não Parece que tão dando a volta Não sei o que é isso não É, eu acho que agora eu vou entrar Todo o dinheiro É é um problema E lá É que eu vou entrar É, com certeza entraram É, com certeza entraram Parece Parece que sim Vamos lá, tem que funcionar Não vou morrer Vem Vem da Ativa aí mano Tô entrando Tô naquela rampinha agora Acho que ele vai entrar direto Vem Ainda bem que não me viu Vem eu tô entrando Por onde? Vem eu tô passarela É ele já passou da passarela Acho que ele tá vindo já Matei Fala mais aqui agora Por nós? Sou Pufu Tem que B tomei Depechei Ele pode ficar de boa Ele não vai matar ninguém não Só bem né Tem anônimos IP pra ti? Tem Tem anônimos IP pra ti? Tem anônimos IP pra ti? Bota dando um lag mano Será que tem alguém não? Tem esses dois lindos Não sei se eles são amigos Tão de um peito do outro Mas não tão bom Essa aqui não Vai lá correr Não é que fez lá Ficou de camper aonde? Não o radar Bem aqui no cantinho do radar É que não entrou já rolei Quando eles entram E vem bem em cima não dá Porque a câmera aproxima muito aí As vezes ele nem atira da coronel É Agora esse aqui parece que não me viu Só o primo no evento Perguntando se tem alguém em evento Eu vou matar novo só não se fode Deve estar ferrado com alguém Seria bom se fossem a gente nossa É Chatinho Cara tem 27 toolbox Pra que isso? Caramba Nossa Esse corpo aqui filhão Morena e gangster estão juntos e vindo pra cá Morena? Morena Essa mina é uma lixa mano É sério Parece que estão vindo pra cá sim Tão muito perto? Não Eles só não estão safe Tipo agora estão aqui na cidadezinha Aqui próximo E o relou matando a luz aproximando Só que ele tá perto Olha Olha o teu skin aqui mano Aqui Aqui tu tá com skin Serão Juro pra ti É meu corpo É meu corpo né então Só que aí eu morri quando eu nasci Não dava na máscara Pra Pra dar um borra de jesus Ela matando um que tá quase pra entrar na cerca Morei no gangue Que eu não sei onde eles tem um brilhão Eu tô invadindo as quantas vezes? Não Não Orai É que eu tô invadindo as quantas vezes? Helo matando os bares Não Não O que? Helo matando os bares Está por ali E acho que o fénix Eu acho que é Fénix? não mora ninguém será agora e agora ele falou para eles também não tá me olhando o nosso mundo o erro montando gente tem trânsito Lux nasceu aqui em cima Nossa, Lux e Renoma Tenus nasceram aqui em cima Ah, ele morreu Ele falou não Lixo, não Meu Deus Tem alguém vindo? Só o Renoma matando um descanso aqui em cima E o Phoenix e a Arison Que tá aproximando da seca já Os dois estão por ali Não, não é seca já por ali Bata não precisa Ei Mano Ei Mano Ah, é do nosso plano Vem cá, vem cá, vem cá Eu? Não, 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 não Olha, tem um bagulho pra te contar, mano Olha o zumbi ali Ei, ei Tu viu o que eu fiz com esse zumbi? Ai, não Zumbi chato Não vai vir aqui dentro, ó Nossa, olha os caras se explodindo Aquilo ali deve ser Ei, ei, ei mano Tu viu o que eu fiz com aquele zumbi? Vou fazer contigo Ai, ei, 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 ei Será que eu quero que morro? e alguém vindo pra cá não mas eu morei nesse gancho eu acho que eles estão entendendo porque estão ali há muito tempo e eles foi eu vou lá mano é ó o Yong Yong mexe não já sei quem sei mexe não errou matou todos todos bom e ai bom reforço não é bom deslogar é a coisa mais que saiba fazer é ó tem ó agora agora amorei no gancho estão entrando aqui também ó eu entrando ó é ela é muito ruim por sinal estão com gancho no gancho? não estou de moto e um em cima do x ai eu estava de eu estava de robicat ai explodiram ai eu desloguei amém 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 amém